A novinha linda que mora aqui no lado Tá cheia de papi no WhatsApp Bumbum gostosão, corpo sedutor Por isso que o Rulinho se encantou Vem e bota aqui na base Vamos fazer sucessagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e bota aqui na base Vamos fazer sucessagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Bem safada, sua cachorra Vem roçando, cês me gaste de tesão Vem safada, sua cachorra Vem roçando, cês me gaste de tesão 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 Vem roçando, cês me gaste de tesão